Dom José, a pessoa pergunta assim, quando o casal não é casado na igreja, a mulher quer, mas o homem não. Eles moram juntos, a mulher quer casar, mas o homem não quer. A igreja tem algum meio para resolver essa situação? Tem sim. Esse meio se chama, tecnicamente, no mundo jurídico canônico, de sanácio enradice. Traduzindo, a sã nação na raiz. Eles já convivem de fato, mas perante Deus, porque não contraíram matrimônio religioso perante a igreja. Supondo que pelo menos um deles é batizado na igreja católica, ou nela foi acolhido. Todos os católicos batizados ou acolhidos na igreja católica, são obrigados à forma canônica. O que é a forma canônica? É o conjunto de formalidades que a igreja exige para reconhecer uma união matrimonial entre um homem e uma mulher, como um matrimônio válido. A forma canônica, ela requer que os dois manifestem o consenso, que é um ato da vontade, por meio do qual ambos manifestam o desejo de se entregar e de se receber reciprocamente como marido e mulher, constituindo uma comunhão de vida a dois, essa comunhão ordenada pela sua própria índole natural, a geração e a educação da prole. Essa forma canônica requer que os dois têm que manifestar o consenso na presença do bispo ou de um sacerdote que tenha essa faculdade de assistir em nome da igreja. Não é de celebrar, porque os celebrantes são o homem e a mulher, os nubentes são os ministros, o sacerdote ou o diácono delegado pelo bispo ou pelo padre, eles recebem em nome da igreja, são assistentes qualificados para receber em nome da igreja, esse consentimento recíproco. Ora, essa é a exigência e pelo menos duas testemunhas, na presença de testemunhas, isso se chama forma canônica, a forma canônica não é de direito divino, Jesus não exigiu a forma canônica para a validade do matrimônio, Jesus só disse, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. A forma canônica foi criada pela igreja para dar um suporte, uma garantia, uma segurança jurídica de que, de fato, esse consenso, ele pode ser provado em foro externo. O que a igreja cria, ela pode abrir mão em circunstâncias especiais. O que é o caso? Ele não quer, por algum motivo, mas ela quer. A forma canônica, por ser de direito eclesiástico, a igreja pode dispensar dela. Concretamente, a senhora é católica batizada, vive maritalmente, ainda que de forma irregular, com seu companheiro. Quer casar no religioso, mas ele não quer primeira orientação. Procure convencê-lo a contrair o matrimônio perante a igreja. Se ele não quiser, procure o bispo da sua diocese, seja sozinha, seja acompanhada do seu paroco, e solicite a ele a dispensa da forma canônica, que é significada, que é chamada, no direito canônico, de sanácio in radice. Isto é, o bispo vai, com esse documento, com esse decreto, com essa decisão colocada por escrito, dispensar a senhora e ele, da forma canônica, e aí essa união vai se tornar, se ele for batizado, vai se tornar sacramento. Sim, sim, vai se tornar sacramento, se ambos são batizados. A união entre um homem e uma mulher, ela é de direito divino. Adão e Eva, contraíram o matrimônio, mas não foram batizados na igreja católica. O matrimônio é uma instituição de direito natural. No caso de batizados, essa união natural foi elevada à dignidade. Você vai, é convidado a se confessar e a sair do pecado, acusar o seu pecado, sua vida irregular na confissão, e recebendo a absorvição dos pecados. Se você não fez a primeira comunhão, fará. Se não fez a crisma, fará. E tudo estará resolvido. Veja que... Acrescente, acrescente, por favor, professor. Eu quero aqui aprender com o senhor. Não, eu não tenho nada a acrescentar. Eu só quero dizer o seguinte, que esta pergunta é muito importante, porque muita gente que está nessa situação não sabe disso. Eu acho isso uma coisa importantíssima. Eu queria só destacar que isso não tem nada a ver com se um dos dois for de segunda união. Os dois não pode haver nenhum impedimento para o casamento, certo? Obviamente que o matrimônio, ele precisa para ser regularizado. O bispo de Ocesano tem que fazer as indagações, as investigações, para saber se da parte dele ou da parte dela, não tem um impedimento dirimente de direito divino ou de direito eclesiástico. Se tem um impedimento de direito divino, ele não pode ser dispensado. Se é um impedimento de direito eclesiástico, a igreja pode dispensá-lo por uma razão justa. É verdade, se ele já foi casado no religioso com outra pessoa, e os dois vivem maritalmente, enquanto a primeira pessoa com quem ele foi casado está viva, presume-se a validade do vínculo. Esse matrimônio não pode ser sanado, porque ele tem um impedimento dirimente de direito divino. E a igreja não pode fazer absolutamente nada, a não ser que ela apresente ou ele apresente à igreja provas de que a primeira união não foi válida. Aí é preciso apresentar à igreja uma petição para que ela venha a declarar que o primeiro matrimônio nunca foi válido. uma vez a igreja declarando que esse primeiro matrimônio não foi válido, e não tendo mais nenhum impedimento de direito divino, portanto que não pode ser dispensado, e apenas impedimentos de direito eclesiástico, ou seja, criados pela igreja, eles são passíveis de dispensa, e essa situação pode ser regularizada. Bem lembrado, professor Felipe. Gente, se vocês entenderam o que esse bispo acabou de nos explicar, Dom José Falcão, muitos casamentos iriam acontecer dentro da igreja. Muita gente está sem se casar, porque não sabe disso. Só para a gente terminar e ir para outra pergunta, lembra que a pergunta da pessoa é, eu quero casar, meu marido não. E às vezes é o seguinte, o marido não quer pisar dentro da igreja, o marido não gosta de padre, o marido não quer saber de pisar lá dentro, e esse tipo de realidade, claro, com tudo que Dom José falou, pode ajudar muita gente a se casar. Amém.